Alô você, fala galera, a gente está no setor do pedagógico, estou do Alphacom, e a gente vai rodar um pouquinho aqui, conhecer umas pessoas, trocar uma ideia, vamos trocar primeiro, ideia com essa mocinha aqui, depois a gente vai em cima de um cara que acabou de chegar aqui, que vocês vão gostar. E aí? Como é que você está? Oi, chefe. E aí? Ô, me diga aqui. Oi. Como é que é trabalhar aqui no pedagógico do Alphacom? Nossa, estou aqui há oito anos, né, com o pedagógico, com o chefe aqui e com a galera, é muito gratificante estar aqui com vocês. E por que vocês estão aqui às 18h06, não devia estar indo embora? Daqui a pouquinho, né, logo a gente já está indo. Então tá bom, o mal-humorado está lá, vem cá, o mal-humorado, vem cá, o mal-humorado. Ô, e o seu menino novo aí, como é que está se portando? Esse menino, vou te falar, hein. Está indo bem? Tá, está certinho aqui, bem calminho, de pão. Ó, vou nem te desanar. Por quê? Só lembra só. O Brendan foi integrante da mansão, né, ele ficou com a gente na mansão um tempo, uns três meses. Pô, foi um prazo legal, né, Caio? Sim. Passou rápido? Passou rapidão. No começo, para cada dia, parecia que era um, tipo, a gente na primeira semana, na primeira semana a gente falou que parecia que a gente estava lá três meses, já tanta coisa que aconteceu. Mas depois passou os três meses também, chegou os últimos dias, foi passando bem rápido e a gente sentiu muita falta também. Legal. E a gente passou muita coisa junto, né, cara, nesses três meses? Vou, nem, claro. Ô, agora me diga aqui. Ele chegou aqui, tem quanto tempo você chegou que você voltou? Eu voltei, vai faltar aí uma semana, dez dias. Tá, dez dias. E como é que está a adaptação aqui? Ah, eu estou achando, eu estou indo bem, tranquilo, já consegui me encontrar um lugar lá para ficar tranquilo, aqui no Pedagógico aqui já estou pegando jeito também. E você está mandando com quem? Mandando sozinho. Você está mandando uma pensão? Tem um, tem um, tipo, um hotelzinho aqui atrás, na rua de trás daqui, né, Dorigão. E o Dorigão na esquina. É, mas é, tipo, uma pensão lá. Mas não está, não está um chiqueiro igual o David, não, né? Não, e a gente vai falar uma coisa, a gente ia gravar na Casa do Perna, né, porque a sua agenda não permitiu, e mandou uma mensagem. Ô, você manda dizendo que o ano do avião não vem para a gente arrumar a casa? Não, olha, agora de surpresa, uma peça no bicho-porco que já foi lá. Cara, deixa eu te falar, parecia que tinha, sabe o que parecia? Que ele tinha, sem sacanagem, comido, sei lá, um pedaço de camarão, tinha caído atrás da cama e ficou podre. Mano, o bicho, o quarto estava fedendo, eu fiquei puto, porque se você não arruma a cama e não se organiza, você não se organiza nos estudos também. A primeira coisa do dia é arrumar a cama. E está arrumadinho lá, porque a gente vai lá ver. Está arrumadinho. Então, vamos lá. Está cheiroso, está cheiroso. Aqui, quem está vindo? Aqui, olha, chega no dia 10 de março. Olha aí. A Clarinha. A Clarinha está chegando. Agora mesmo que ela perde o sotaque, né? Ela já foi embora sem um pouco de sotaque. Não, mas ela, eu falo com ela, ela já está falando, igual ela falava, muito puxado, bem puxadão. Falei, caramba. Não, voltou para casa, filho, volta o sotaque. É igual a Carioca, se ele voltar para o Rio, uma semana ele volta a chiar. Agora, a gente vai abrir o presencial de novo, né? A gente vai conversar com a turma, eu não quero turma grande no presencial, porque eu quero uma turma consolidada, sólida. E eu quero fazer a diferença mesmo na vida dos meninos. Cara, como é que foi você ficar longe da família esses três meses e depois de decidir vir para cá, para ficar em Cascavel, né? Porque você vai trabalhar e vai estudar. Olha, lembra de passar, a segunda temporada não pode mais ficar não, está tendo contrato. Eu não aguento mais, né? Alô, você. Deixa eu fazer meus exames esses três meses, que não fica ninguém. Não fica ninguém, você pode ficar liberado, meu velho. Como é que foi essa conversa com a família e essa mudança de perspectiva e por que você decidiu vir, cara? Então, primeiro falando dos três meses, né? Foi meio complicado, aí quando eu voltei, foi... Quando eu voltei e falei assim, talvez eu vou voltar para Cascavel. Aí o pessoal ficou assim, né? Não, como assim você vai voltar? Não sei o quê. Aí eu decidi isso porque na minha família, assim, não é pra minha família, né? Mas no meu, lá em Brasília, no meu, esqueci o nome da palavra. No meu círculo de pessoas. No meu círculo de pessoas, não tem muito esse negócio de concurseiro. E aqui, aqui na cidade é diferente. Aqui já tem praticamente, por causa do Alfa, tem a cultura de concurseiro. É, ele respira esse troço para todo lado, né? Sim. E aqui dentro, então, também. E aí eu acredito que para o aluno isso faz bastante diferença. Você viver realmente o mundo do concurso. Cara, sem sobra de dúvida, essa cidade aqui fez o maior índice. Eu acho que nenhum curso preparatório vai conseguir fazer, principalmente presencial, vai conseguir fazer a quantidade de aprovados que a gente fez, a quantidade de óleo. A quantidade de policial vem aqui todo dia. Deixa eu te falar, eu fui na formatura lá, dia 23 de dezembro, lembra? Eu fui lá em Floripa, os alunos que a gente entrevistou, eles falam, todo mundo conhece o Alfa, todo mundo conhece o Alfa, pode até não gostar, mas conhece. Olha, você quer ver outra coisa? E assim, é todo mundo, não é só quem estudou conosco, é todo mundo. Tem uns que não gostam, mas estão lá matriculados no curso. E outra, tem um negócio que é legal, cara, a gente falar, não estou falando qualquer um não. Os professores que são conhecidos e de ponta na internet, que a gente lançou daqui, cara, eu acho que a gente perde a conta, que foi treinado aqui dentro de casa, lançado daqui. Então é um ecossistema legal. Pô, quando você para aqui, você viu a tarde eu perguntando, acho que foi de manhã, quantos daqui estudavam para o concurso, acho que quase todo mundo levantou a mão. Então é um ecossistema que abastece uma qualidade boa para o aluno, que eu acho que vocês entendem o que estão fazendo, e você fica do lado do outro cara e só fala em concurso do dia inteiro, entendeu? Que ajuda, inclusive, já tem uma dúvida, já... E como é que ficou a cabeça? Não, por enquanto eu estou... Como eu cheguei agora, né, por enquanto ainda tem muita informação, muita coisa, por enquanto não senti nada assim não, de saudade, dessas coisas. Não sei mais para frente, né, mas por enquanto eu estou com a cabeça tranquila. É, uma coisa boa, né, você bateu, tipo, ruim você bateu em setores que... Todos aqui são muito profissionalizados, né, mas a Pescara é mais mãezona que outra coisa, né, a Pescara pega no colo, então é uma... Você tem um suporte, e outra? A Luma está lá, está ali do outro lado, se dando bem também, está fazendo um milhão de coisas, aí você tem o Emanuel. Não, eu estou mais amigo do Emanuel agora do que na Manção. Porque na Manção eu não aguentava, mas eu ia olhar para a cara dele na Manção, agora eu vejo ele, eu fico feliz, né. Cara, o Emanuel parece um japonês, e você sabia que ele parece um japonês trabalhando? Ele não ri, ele não chora, ele não tem feição, o judeuzinho não tem feição. Eu fui lá embaixo, sem sacanagem, a gente ficou parou um tempão olhando, a gente tentou entender se ele era um quadro ou se ele era... E está trabalhando com o cara mais quadrado do Alphacom, que é o Leandro. E deu certo também, pô, que bacana, cara. E você vai acabar ajudando a gente lá, que vai ter momentos que você vai ter que ir lá, e eu vou pedir para você ir lá conversar na mansão com a galera. E como é que você acha que vai ser dessa vez? Porque dessa vez, mano, são 16. Porque oito, como é que era em oito? Não, eu acho que oito já era meio complicado, por causa da divisão dos quartos. Aí quando eu fiquei sabendo desse negócio de 16, aquele quarto lá, que são dois quartos com banheiro no meio, e um guarda-roupa, um closet, mas não é tão grande, vai dar problema com ele, vai dar briga, certeza. Eu estou imaginando assim, eu acho que eles vão sofrer muito. A gente sofria, a gente tinha quatro homens com banheiro, a gente sofria às vezes para... A gente chegava atrasado na hora das reuniões, às vezes a gente se atrasava, porque era um atrás do outro, tendo que tomar banho, se arrumar, agora eu quero ver com oito pessoas, com o banheiro só, vai complicado. Não, outra coisa. E a gente cobrando, o jeito que a gente cobra, organização, limpeza, não pode ter nada fora do lugar, estão 16 pessoas me bateram cabeça. Não, ó, deixa eu te contar uma. Essa aqui foi foda. Ó, olha como você vai gostar dessa. Te reuni os 16. Botaram as 16 no grupo. Olha a merda que vai dar, calma, olha a merda. Botaram as 16 no grupo, regra, que sempre foi regra, não pode namorar e não pode estar casado, porque eu não vou dividir casais, não vou dividir casais. Vem cá, porra, mas sou idiota, chamando. Entra. Porra, já está desfazendo as coisas do presidente da companhia. Não é, chefe, porque é a mansão. Mas ele está falando de que aqui? Você quer ficar aqui junto com a gente? Vem cá, fica aqui. Vem aqui. Chefe, eu tenho um horário. Tenho o quê? Mas é o presidente. Foi entregar o ferido. É o presidente que acabou a minha, o horário é ele. Quem cria, quem faz, porra. Pelos poderes a mim constituídos. Não, 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 não. Não, 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 não. No meu poste tem um pinto. Onde? Dei? Onde? Vem cá, Dei. Vem cá. Não, me jovem, me jovem. Não, 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 não. Você vai, Dei, você tem que, calma, Dei, deixa a minha piaça, vem cá. Você vai achar engraçado. Chamei a Luma, falei, Luma, vem aqui. Ela falou assim, não, não posso, que eu tenho horário. Não, chefe, vai entregar as coisas. É um poste com pinto, tirando o cachorro. Ela era assim também na mansão, busada? Eu acho que não. Pô, o que você ouviu a história? Agora eu falaria que cancelaria tudo pra ouvir. Mas, ó, a Luma é uma ótima menina. A galera que faz game pra mansão, vocês acompanham. Por que é legal? Porque ela ficou como o Rudy, responsável, o único direto, pelo projeto da mansão. Até porque ela participou da mansão, hoje ela trabalha no marketing pra gente. A gente tá brincando com tudo aqui, galera, mas a Luma é uma menina, o coração não cabe nela. É maior do que ela. E é uma ótima perspectiva pra gente entender um pouco o ser humano e parar de olhar e julgar o ser humano pelo que ele é e entender o ser humano. Ó, a gente mesmo, isso aqui que a gente sempre falou, que o Senhor não morreu na cruz pelo Emmanuel. Porque ele não tem pecado, mas é o pior mais chato do planeta Terra. Não tem cara mais chato que ele. Mano, eu paro pra trocar dois minutos de conversa lá com ele, a conversa dura 30 segundos. Eu sou chatice e eu subo, cara. Mas, o Luma, é, mas eu gosto dele, sabe que eu sou apaixonado no Luma, mas é chato. Ô, e o que que dá pra esperar da segunda temporada animação? Muita coisa, muita treta, o trabalho, muito estudo. Se vocês acharam que o nosso 18 em 3 foi pesado, espere pra ver a segunda edição, que agora é em horas. Ah, outra coisa. Pergunta que você que é o ali, é o cara que manda lá, é spoiler. A galera da mansão tá achando que vai poder vir pra tela no presencial? Tão vindo pra mansão ou pro presencial? Porra, se é pra mansão, é na mansão, caralho. A mansão não é no presencial. A mansão é lá, a presencial é aqui. Então não vem. Vai ter que estudar o quê? Ah, eu vou pedir pro Evandro. Pode pedir, já disse ele, não já disse aqui que eu tô com carta branca? Não vem, não vem, não vem, não vem. Então, galera, hoje a gente teve um bate-papo com três integrantes da mansão aqui. Acabou que eu entrei aqui no pedagógico. A Luma trabalha comigo no marketing, o meu suporte lá. O David tá no pedagógico de polícia. E o Breno tá no pedagógico da administrativa, o principal, do novo e outras carreiras afins aqui. Tô trabalhando com a nossa chefinha aqui, que tá comigo há bastante tempo. Vai dar muito certo. Então, Augustuoso, dá uma mensagem final pra galera aí, que vai acompanhar a mansão, porque eles podem esperar da mansão. Mas de apoio, tá? Não, de apoio não, deixa ele ser. Ô, ele é o agora. Vamos lá, gente. Acompanha, porque assim, tudo o que a Luma reclamou pra não ter na primeira, ela colocou na segunda. Então, vocês não perdem por esperar. E qualquer merda que der, a culpa é da Luma. Então, só vem, só acompanha, que vai dar muito bom. Mais uma coisa que ela falou e tá muito certo. A primeira edição foi o 18 em 3. Nessa edição, a gente ainda não vai contar como vai ser, mas ela já disse, já deu um spoilerzinho. Vai ser em horas. Então, fica ligado pra você ver que, quanto tempo você precisa pra chegar na sua tão saída aprovação. Só vem, só vem. Ô, spoilerzinho, né? O spoiler vai ser legal, eu vou ficar ansioso. A mansão começou com quantos? Essa? Não, a nossa. Com oito. Terminou com quanto? Com oito. Essa vai começar com quanto? Com dezesseis. Vocês acham que vai terminar com dezesseis? Só dois sabem. Se inscreve no canal, dá uma curtidinha, deixa seu comentário que é super importante pra gente. E é muito bom você ver os meninos aqui hoje, participarem da mansão e ver eles nessa estrutura. A gente gravar a data da postagem, que daqui a pouco a gente vai ver nossos meninos aí trabalhando nos cargos públicos que eles almejam. A galera que vai pra Polícia Federal vai pra Polícia Federal, alguns com o Rodoviário Federal, alguns meninos, que é o caso do Brenda inicialmente, vai trabalhar no tribunal. Daqui a pouco você acaba pegando um menino desse como juiz, promotor, defensor. Ele muda a realidade dele, porque ele acreditou e desafiou. Quando você faz uma coisa dessa, que é sair da sociedade pra outro lugar e se dedicar e trabalhar e passar o percalço, passar aquela parte de dor natural do ser humano de crescimento, é onde você faz a diferença, né? A diferença de look e gene só tá no resultado. Alô, você! Alô, você! Obrigado.